Senhor Presidente, quando acabo de ver esse pronunciamento e tantos outros em plenário, eu me socorro do Correio Brasiliente de hoje. Batalha do impeachment. Plano para salvar Dilma ultrapassa 50 bilhões de reais. A manchete de hoje do Correio Brasiliense. Plano para salvar Dilma ultrapassa 50 bilhões de reais. É este o governo do PT e os seus assemelhados. É este governo que joga dinheiro do povo pela janela. E depois vem aqui saber de contrato de impeachment. Nós não contratamos 270 mil militantes pagando ônibus, comida e diária para lá defender a presidente Dilma, o PT e o Lula. Nós levamos milhões de brasileiros às ruas que lá espontaneamente, pacificamente, demonstraram um rotundo não a este governo incompetente, de uma organização criminosa que desvia bilhões de reais com esta manchete de hoje do Correio Brasiliense, dizendo que eles vão torrar 50 bilhões de reais do dinheiro do povo para garantir que o impeachment não vai passar desta casa. Ora, senhor presidente, nesta medida provisória, aqui tem 15 bilhões e 100 mil reais. Indicados para quê? Indicados para o programa de sustentação do investimento. O que é isto? É dinheiro subsidiado do BNDES para os grandes conglomerados. Dinheiro para os grandes conglomerados. Seja aqui, seja lá fora, a obra acontece, quem paga a conta é o povo. E ali sai o dinheiro da propina para financiar o PT, os seus assemelhados. Como disse o Lula recentemente, quando foi apanhado naquelas gravações famosas, o Congresso está acovardado. Lá só existe o PT e o PCdoB. Nós vamos mostrar que aqui não tem acovardado. Nós vamos votar o impeachment, porque esta presidente não merece mais sequer aqui a menção de alguém que tem o mínimo de condição para continuar presidindo o país.